Alô amigos do Portal JC 24 Horas, olha só, nós estamos aqui no foro da cidade de Floriano, onde a gente acompanhou aí, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, a prisão do Tiago, ele que é acusado de participar do triplo homicídio na cidade de Barão de Grajaú. Foi pego pelas equipes da polícia militar da cidade de Floriano e da cidade de Barão de Grajaú. Ele já estava com o mandado de prisão em aberto e aí as polícias fizeram um levantamento e assim conseguiram prender o indivíduo. Olha só, ele veio aqui para o foro para participar da audiência de custódia e assim foi, participou da audiência de custódia e será mantido preso. A gente acompanha a saída dele aqui para o presídio de Vereda Grande. Também o Lucão, Lucão foi preso em uma operação da polícia civil da cidade de Floriano. Ele que é acusado de práticas difusas e arrombamentos na cidade de Floriano, também saiu daqui do foro da cidade de Floriano, diretamente para o presídio daqui da cidade de Floriano. A gente acompanha aí o momento da saída dos dois indivíduos. O que acompanha aqui agora é a saída dos conduzidos nas operações de hoje na cidade de Floriano. Ambos são mantidos presos e serão levados para o presídio de Vereda Grande. Amém, você tem alguma coisa para falar da sua prisão? Você é inocente, dá suas acusações, tem alguma coisa para falar? Não, está falando. Então, aí, será encaminhado para o presídio de Vereda Grande. Acompanha ali também o Lucão. O Lucão será encaminhado para o presídio de Vereda Grande também. Então, está aí, justiça feita. Nós estamos aqui na frente do foro da cidade de Floriano. Dois indivíduos, um com mandato de prisão, expedido. Um aqui para o Floriano, outro também com mandato de prisão, expedido. Ambos foram pegos pela polícia militar e polícia civil. E agora, vieram para a audiência de custódia no foro da cidade de Floriano e saem diretamente para o presídio. Lembrando, o Lucão é acusado de cometer vários furtos e arrombamentos na cidade de Floriano e o outro é acusado de participar do triplo homicídio na cidade de Barão de Grajaú. A gente acompanha ali a saída de um e acompanha a saída do outro aqui do foro da cidade de Floriano.